Olá pessoal, hoje não se assuste que o vídeo é um vídeo para mostrar o resultado de um produto que é muito bom, já é divulgado entre muitas pessoas esse produto, mas pode ser que existe alguém que não conhece e hoje nós vamos falar isso mesmo no título do vídeo que você viu, um produto que te dá resultados de salão, até melhor que salão, que você pode fazer em casa e hoje eu vou fazer no meu cabelo, por isso que ele está assim, você pode ver o meu cabelo, ele é um cabelo complicado, ele é um pouco poroso, ele resseca por causa da tinta que eu passo, ele é um cabelo fraco, dá para perceber que ele fica espigado, ele é um cabelo, é o jeito da madeira, né? Ele não é daqueles cabelos que brilha, pesado, então eu preciso estar cuidando dele sempre. E eu que trabalho com salão, já testei vários produtos, mas posso dizer para vocês que uma hidratação feita com esse produto aqui, gente, vocês devem conhecer, deixa eu focar, esse produto é excelente para hidratação de cabelo, você pode pegar um creme simples, você vai usar coisas que você tem em casa, uma tampinha e coloca dentro do creme que você vai usar, no meu caso eu vou usar um creme, pode ser o mais barato que vocês tiverem, não precisa ser caro, porque o que vai dar o resultado é esse carinha aqui, gente, excelente para hidratação de pele e cabelo. Você vai colocar uma tampinha e conforme o tamanho do seu cabelo, né? O volume, você vai colocar três ou quatro colheres do creme e uma tampinha desse produto. E você vai deixar aí no seu cabelo meia hora, uma hora, o tanto que você quiser, não tem pressa de tirar. E depois você vai finalizar ao seu gosto, vai fazer uma escova ou você vai usar, deixar ele bater, enrolar. Bom, com o cabelo lavado, voltei aqui, lavei o cabelo, agora eu vou colocar na frente de vocês, porque alguém aí vai falar, não, ela tem salão, ela está usando outros produtos. Vou colocar na frente de vocês, vamos fazer o teste e ver se vai melhorar o aspecto do meu cabelo. Vamos colocar aqui, eu tenho essa colher aqui, ó, acho que para o meu cabelo esse tanto de produto vai... esse tanto de produto já dá, tá, pessoal? Mas o importante está aqui, ó, Bepantol Derma Solução. Compre essa marca da Bayer, compre essa marca, tá, pessoal? Meninas, vocês fazem em casa, vocês sabem. Quem já usou esse produto sabe que não é propaganda enganosa. Os vendedores de cosméticos que me desculpem, mas vou revelar que é a verdade. Esse produto para hidratar. Hidratação, pessoal. Meninas, hidratação para cabelo. Para fazer em casa, sem gastar muito dinheiro em salão. Seu cabelo está ressecado, aquele cabelo que você pega assim, ressecado. Isso aqui é excelente. Agora, se o seu cabelo estiver quebradiço, estiver quebrando, estiver elástico, estiver muito fino, precisando de uma cauterização, aí não. Esse daqui é para cabelo ressecado. Cabelo que perdeu a água, que você pega no cabelo e ele está áspero. Ele não tem balanço, ele não tem peso, ele está leve. Esse produto. Olha aqui, ó. Uma tampinha. Tá? Vocês vão colocar no creme. Aí vocês vão mexer bem o creme ali, né? Mexe, 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 mexe. Aí, mexeu? Deixou homogêneo? Misturou bem? Você vai aplicar no cabelo. Meu cabelo está ressecado. Olha como está embaraçando. Precisando urgente. Você vai aplicar normalmente no cabelo. Uma dica. Faça isso uma vez por semana. Se você fizer uma vez por semana, você vai ter os cabelos sempre hidratados. Com aspecto pesado. O cabelo vai ficar pesado no caso de não ter aquele cabelo esvoaçante, volumoso. E com bastante balanço, você vai ter um cabelo bem hidratado. Fazendo isso uma vez por semana. Eu vou pegar a toquinha e vamos aguardar aí. Eu vou esperar uma hora, um tempinho. Depois eu enxago, finalizo e mostro para vocês, tá bom? Como ficou o cabelo. Bom pessoal, agora eu já lavei o cabelo, tirei o produto do cabelo e vou fazer a finalização. Você que tem o cabelo cacheado, você sabe quais são os melhores produtos para fazer a finalização. Eu uso esse produto, esse. Com eles eu faço a minha finalização, porque eu quero deixar ele cacheado. Mas se você for finalizar o cabelo secando com o secador e alisando, fazendo uma escova, você tem que usar um protetor para proteger o seu cabelo do calor do secador e ativar o brilho do cabelo. Eu indico que você use um produto, eu gosto muito desse produto aqui, da Nasca. Protege o cabelo, deixa o cabelo bem sedoso. Então você pode usar esse produto aqui no caso de você for alisar seu cabelo. Lembrando pessoal que são produtos, não estou divulgando marca, mas são produtos que eu uso e eu gosto. Então, e que são baratos, você não vai gastar muito para adquirir esses produtos. Eu vou fazer a finalização do meu cabelo com esse produto. Eu retirei a toalha agora, ó. Já dá para sentir o resultado da hidratação ao passar os dedos sobre o cabelo. Então agora eu vou finalizar, né? Vou colocar aqui. Eu gosto mais desse. Parece que se adaptou melhor com o meu cabelo. Esse daqui da Salon Line. Ele é o verão. Eu vou terminar aqui pessoal, vou fazer o processo de amassamento para ele cachear. E a hora que ele estiver seco, eu volto com o resultado para vocês. Até mais! E agora, como será que ficou o cabelo da Vanessa? Tchan, 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 tchan! Aí pessoal, esse é o resultado da hidratação com o Bepantol. O cabelo fica soltinho. Outra aparência, quem viu no começo do vídeo, tá vendo? O cabelo já está seco. E esse é o resultado. Um cabelo com aspecto bem melhor do que estava. Então, essa dica de hoje, uma dica rápida para vocês que querem hidratação de cabelo de uma forma barata. Que você pode fazer em casa. E que vai ter resultados muitas das vezes melhores do que do salão de beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. E se você não acreditar nesse vídeo, testa. Depois você vem aqui embaixo, ali nos comentários, aqui embaixo. E você vai comentar como foi o resultado do Bepantol no seu cabelo. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!